Boa pessoal daqueles para este ano sejam bem vindos a mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de GTA 5 e vamos tornar aqui um carrinho vou comprar primeiro né e depois vamos ver como é que vai ficar eu acho que eu vou tornar uma Range Rover acho eu né vamos ver espero que vocês ouçam bem e vejam bem deixe-me ir à garagem e vamos tornar aqui um carro eu também não sei qual carro vou tornar esta é a minha garagem agora vou ir à Los Santos custom e vou deixar este outra cor alguma outra cor e também vejam aí no canal que eu já também já fiz mais um vídeo de desafio e é isso vamos tornar aqui vamos ir à Los Santos custom e subscrevam-se aí no canal para me ajudarem pessoal a chegar aos 100 inscritos eu na outra vez quase que eu chegava lá mas só que depois todos saíram do meu canal eu tava com 95 subscritores quase sei e eu perdi a luz todos vamos mudar a cor daqui do carim curuma que é o melhor carro na da minha garagem o que é que é isto não é o que é que é isto não é o esquece isto não é nada como tiver de��면 o morality busca-se tu ainda a villages é na hora mas a escapamento estará sempre aqui não é escapamento eras estão explosivos claro que não seu maluco e a bozina não é puxe não não uma pintura rada é elements daYUDA Vamos ver a cor que eu vou meter aqui. Este ficou até fixe. E este azul diamante também ficou. Branco gelo. Eia ouro meu. Ouro. Verde lima. Não consigo. Tenho de pôr fosco verde lima. Mas também fica bem. Verde lima. Vamos ver. Vamos se lixar. Vou pôr a secundária. A ver. Já assim fica bem. Spoiler. Não gosto muito. Eu gosto mais deste. Suspensão vou pôr. Transmissão não tenho. Turbo não tenho. Rodas. Não estas ficam bem. A prova de balas. Vou pôr. Verde. Fumaça verde. E vamos pôr lá na garagem. É que eu não quero tomar este carro. Vamos. Um. Drift. Drift. Outro. Ui sei tocar no carro. Drift. Drift. Não vou pôr. Trâzent. 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 Vou pôr. Olha o PT. Está aqui um gajo PT meu. Andei comigo. Puta se姿... Deixa eu pegar ali. Um... E aí e eu acho que este vídeo vai ficar um bocadinho longo a coisa assim eu acho que assim tá bem e tá 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 assim tá agora vou comprar aqui o carro muito rápido e vamos tomar logo e vou ver também se tem alguma DLC e eu vi obrigado mesmo pessoal por termos 60 likes no vídeo de Call of Duty Black Ops 3 vocês são incríveis meus obrigado muito mesmo aos 60 likes e vou comprar aqui o carrinho internet dinheiro e serviço não enganei em viagem transporte legendário esse motosport eu praticamente quase todos os carros que eu já os tenho e deixa eu ver aqui um carro que não tenha eu tô brincar comigo e já tomei quase todos os carros e isso é moleque vou ver outros e deixa eu ver aqui um carro e eu não sei muito bem não sei eu não consigo encontrar um carro muito bom para ele vamos tornar um jovapidominator e eu acho que o amarelo neste carro fica muito bem eu vou mandar para este fogo 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 já tenho muitos carros então já sei vamos fazer assim fogo a câmera não tá muito boa fica assim finalmente vamos ver eu vou para para a outra garagem muito rápido e quando eu ir para a outra a garagem já volto pessoal fui bom pessoal já voltei aqui já estou a entrar na garagem e vamos ver aqui se tenho algum carro para tornar se eu tiver túnel se não tiver olha há este carrinho aqui tem um carro muito boa sério estás a brincar comigo afinal vamos fazer vamos andar aqui vou fazer corridas afinal pessoal vou fazer aqui algumas corridinhas espero que estejam a gostar aqui do vídeo tá doer para caraças o desafio que eu fiz aqui tá doer para caraças vamos vamos ver aqui vamos ver aqui uma missão aqui vamos ver aqui uma corridinha e se vocês estão a gostar aqui do vídeo deixem já o like compartilhem e também subscrevam-me se aí por favor para me ajudarem quando estiver no jogo eu já volto pessoal fui pronto só já voltei aqui e vamos continuar eu vou escolher esta não é é o meu deus do céu e assim já tá melhor e aqui meu já estou prontinho para julgar e a gente não quer ficar na maneira que eu quero fica assim a almofada do caraças vamos pegar aqui vamos pegar aqui o turbinho vai turbo e a empina e vai os gajos já estão lá atrás eu escolhi aqui a melhor moto vamos ganhar a corrida vamos ganhar a corrida 3 voltas vocês estão lá não 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 estás brincar comigo meu vai 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 o lugar já está em primeiro vai vai vamos ganhar isto vai 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 vai, sai da frente vai vai está ali à frente do gajo Não, não, sai, 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 sai. Yes, entrei na frente do gajo. Sai, 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 sai. Não, o bugão. Travou ali. Vou ganhar esta comida já. Ganhei. Ganhei. Fiquei em primeiro. 15. 3 mil só. Mil. Mas quando eu for para a outra partida, pessoal, eu já volto. Pessoal, já voltei aqui para a outra partida e desta vez estamos aqui com os liberators. E desta vez estamos aqui com mais pessoas e vai ser muito mais difícil. Espero que ganha e é isso. Dei-me sorte, pessoal, porque isto vai ser muito complicado. Mas paciência, eu vou fazer isto. Espero que vocês estejam a ver muito bem. Vai continuar. Quem não sabe, eu tenho 3 milhões e 450 mil dólares e é isso. Espero que ganhe esta partida, porque agora vai ser muito complicado. Agora vamos ter mais pessoas. Esta corrida vai ser muito mais difícil. Ui, meu Deus do céu. Pleno último. 3, 2, 1. Turbo. Ah, não consegui. Fogo, agora é que vai se desfazer. Ah, não. Não, não, não. A sério, meus. Não, não, não. A sério, eu estas a brincar. Já vou. Toma. Vai, 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 vai. Ui. Que sorte. Ai, o gajo empurrou-me. Não, estas a brincar comigo. Vai. Não. Vai, 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 vai. Filho da mãe, pá. Vai, 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 vai. Vai, vai. Bruno. Olha, já estou em último. Solte isto, meu. Sai. Sai fora, meu filho. Não, estou em último. Estou em último, pessoal. Vou perder esta porcaria. Ah, trava, trava, trava. Vai, 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 vai. Solte isto. Ui. Não te vires. Vai. Já estou em último. Já estou em último. Acelera esta porra. Vira. Tch. Acelera. Não, o que é que eu fiz? Vai, vai. Já estou em último. Muito bem. Filho da mãe, pá. Quem é que me causou? Oua, sério. Estou em último, pessoal. Vou perder esta porra. Está bosta. Não caias. Não caias. Vai. Esta é que foi a mais difícil corrida de todas. Que eu já fiz. Ai. Ai. Ai, esta corrida está a ser muito fixe. Boa. Pelo menos já estão em último. Já não estão em último. Vai, 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 vai. Solta daqui. Vai. Boa. Boa. Até logo, mais fredo. Toma. Vai, vai, vai. Empurra o gajo. Empurra. Empurra. Vai, vai, vai. Empurra isto, também. Para perder o controle. Ui. Explodiu-se. Ah, porcaria. Vai, 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 vai. Apanhe isto. Ui. Ui, não. Não, 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 não. Vai, continua. Vem, 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 vem. Vai, vai. Por aqui, vai. Não, não. Apanha. Que sorte. Sai, é só. Porra. Vai, que lixa. Para, 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 para. Pessoal. Outra vez. Água. Boa. Vou mandar para trás. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos. Temos de ganhar esta corrida. Vai. Temos de ganhar isto. Pelo menos não estou em, estou em segundo até. Fogo. Só agora que reparei. O gajo já terminou. Vai, 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 vai. Traba. Vai. Temos de ganhar em segundo lugar, pelo menos. Olha aqui o Drifter. Drifter. Olha aqui outro. Bosta. Olha aqui outro. Não, 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 não. Olha aqui os, a esperar pelos gajos. Olha aqui. Até faço isto para eles. Não quero virar. Olha ali um gajo. Vou vir. Olha, olha, olha. Até logo, my friend. Fiquem em segundo, pessoal. Vamos ver se este gajo vai ganhar. Meu Deus do céu. Já ganhamos. Nós estamos em segundo lugar. Pelo menos eu terminei em segundo. Não fiquei em último. Fiquei em segundo. Fiquei em segundo. Fogo, a sério. Ai, amei. Eu vou repetir isto. Vamos repetir isto. Repetir, repetir. É sério. Eu gostei. Eu gostei. É eu que está em segundo. É em primeiro lugar. É em primeiro lugar. Está, sabes que nível é? Oito mil. Oito fucking mil. Vamos repetir isto. Repetir, repetir. A sério. A sério. Do lado. Eu não sei que corrida é esta, mas prontos. Já deixem aí um likezão por este vídeo. Espero que esteja a gostar aí. Eu sei que os meus vídeos são uma bosta, né? Eu sei. Olha aí quantos. Já estão a entrar este gancho. Já vamos. Fazer aqui. Assim. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Agora. Fica assim. Assim está melhor. A sério. Que bosta de veículo é isso? Escupeta. Escupeta. Já vou com a escupeta. Já vou iniciar com a escupeta. Já vou iniciar com a escupeta. Vamos apanhar aqui um nitro. Para chegar em primeiro e matar estes ganchos todos. Vai. Boa. Como é que eu uso a arma? Ui. Não dá para usar. Boa. Homem. Até logo, my friend. Primeiro lugar já pessoal. Primeiro lugar já pessoal. Olha aí. Fuxete. O ganho matou uma. Vai. Temos de ganhar isto pessoal. Ai. Vai. O ganho. Até logo, my friend. Tchau. Ai. O ganho fuzilou o ganho. Ai. Não. Por favor. Não. Não. Não, não apanha, não, não apanha, não, vai, 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 apanha a moto, Oh, já fico em quarto, não consigo usar as minhas, ah, agora já, Deus da meia, nem cago, vou-vos fuzilar a todos, Ai, estamos em alta velocidade, espero que não me atrapalhe aqui, vamos, 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 nós temos de conseguir isto, Pelo menos fico em terceiro, não é, terceiro já, já é muito bom, em primeira é que é muito difícil, vai, vou usar aqui o nitrinho, Vai, apanha isto, O que é isso, meter à nossa frente, eu vou disparar ou coisa, o foguetão, que foguetão, meu, foguete, Toma isto já, ui, ui, o que é que eu fiz agora, meu, Ai, não consegui acertar o rei, Não, o que é que eu fiz, meu, não, ai, 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 Olha-me este! Bombadilha! Agora já se foderam os gaios. Repara! Pum! Usam nitro. O quê? Como assim, pá? A sério, eu tinha uma bombadziva. Vai! Olhem só por causa disso. Vou meter uma bombinha. Vai! Vai, 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 vai! Vai! Acelera! Acelera! Temos de ganhar isto! Bonito! Boa! Agora já se foderam! Agora toma aí! Até logo, my friend! Não! Não! Ei, distraí-me! A sério, eu estava no final! Acelera! 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 Com mais uma partida! Com mais uma partida! Com mais uma corrida! E eu já volto o pessoal! E fui! Pessoal, entrei aqui numa corrida! E vamos tentar ganhar esta! Esta é a última corrida do vídeo! E é isso! Espero que ganhe esta partida! Que eu não sei! Nunca joguei nesta! Mas vamos ver como é que é! Espero que estejam a gostar bem do ângulo da câmera! Eu sei que está um bocadinho bosta! Mas paciência! Eu não posso gravar de outra maneira! Eu tenho o PS3! Olhem aqui o PS3! Espera aí! PS3, olhem! É o PS3! Não tenho o Playstation 4! Se eu tivesse até gravava! Mas já que não tenho! Olha para si! Se eu gravo assim! Deixa eu ver um carrinho aqui! O T20! Claro! Vou! Está maluco! Já o que? Espera aí! Deixa eu me fazer! Vou coisar o volume! Pronto! Para ajudar! Toma! Ai! Dei muito calhar! Esta pessoa! Contem comigo! Contem comigo! Vamos começar aqui com um nitrinho aí! Vamos começar aqui com um nitrinho aí! Vai! 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 Nitro! Vai! Oh meu Deus do céu! Buma! Não! 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 Continua! Matei um gajo! Acho eu! Não! Não! Apanha isto! Ah! Quase que alguém me matava! Oh! Sério! Meus! Fogo! Vai! 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 Bum! Acê! Tá já já virou! Fogo! Olha aí! Granada! Filho da mãe! Sai! Sai do caminho! Sai! Sai! Chase! Sai! Estou em... Esta é porcaria! Já estou em último! Só por causa destas tretas! Olha! Nem te parei! Aquilo já...